E é sentadinho aqui, ó, numa cadeirinha bem macia, é de balanço, olha, é de balanço, vê, que a gente vai trazer um pouquinho dos bastidores fuleragem da queda da Aikron. Puxa, parece que os líderes já estão naquela choradeira. Hoje é só uma prévia, porque a gente vai continuar nos bastidores fuleragem, que Betinho possivelmente vai trazer uma live hoje. É a promoção rapatástico. E aí, Aikron, sinto muito dizer para vocês, eu já vou deixar, estou aparecendo bem rápido aqui, no final, o nosso querido CEO da Bitrade finaliza o vídeo. Vem para a Bitrade. Mas eu vou, antes de começar os bastidores, calma, calma, deixa eu aproximar mais a imagem, bem direitinho, observem, muita atenção agora do que eu vou repassar para vocês. Calma. Então, meus amigos, eu convido vocês a realmente merecer a zona de conforto que aguarda todos vocês no futuro. Venham para a Bitrade. Os líderes que indicaram, indicou porque estava confiando no projeto. Não é somente você que perdeu, ou fulano, ou ciclano. Não. Quando uma empresa fecha, todos perdem. E eu, particularmente, tiro o print, mostro, gravo para todos verem o meu escritório. Eu não indiquei muita gente. Eu não ganhei muito. O dinheiro que eu coloquei lá foi 10 mil reais. Deus compro com 10 mil. Uma com 5, outra com 5. E eu não tirei nem a raiz. Quando nós entramos num projeto, nós entramos cientes dos riscos. Então, nós temos que ser adultos e responsáveis pelos nossos atos e não querer jogar a culpa nos outros. A gente entra na ilusão de ganhar. Às vezes perde e às vezes ganha, né? Porém, se perder dessa vez, fazer o quê? O pessoal que está conseguindo sacar aí, podia falar aí, né? A turma aí que conseguiram, entendeu? Para a turma ter um pouco de esperança, né? Mas é isso aí, gente. O negócio tem que jogar limpo aí com todo mundo, né? Porque aí ninguém fica perdendo tempo, mexer com isso mais, né? Igual, de primeira aqui, uma alegria. Todo mundo contava aqui. Ah, já recebi. Jogar comprovante é hoje. Olá, amigos da E-Crom. Eu sou o Ricardo, diretor de tecnologia da empresa. O gente está todo mundo calado, entendeu? Mas está tranquilo. Eu perdi um pouquinho também, não tem nada a ver, não. Eu sou o condor de um amigo aí que me indicou, coitado. Hoje eu ia rasgar o negócio no meio com ele. Mas está... Ai, que delícia. Bom, vamos que vamos, galera. É isso aí, mas... Olha, Marcelo, eu também desconfiei. E eu cadastrei na primeira semana, né? Não foi muita gente. É como eu disse no áudio anterior. Cadastrei pouquíssimo, porque não teve boa aceitação. Então, meu amigo, eu convido você a realmente merecer. Mas eu vou te falar uma coisa. É... A gente sabe que esses projetos é de risco. Só que eles deveriam, pelo menos, dar satisfação, né? Mas não dá. Eles estão fazendo a gente divertir. É, a vaca foi para o brejo de novo. Ainda bem que dessa vez eu pedi um pouco menos. Pedi só uns 2 mil só. Das outras eu pedi até mais. Foi ótimo. Mas, pelo amor de Deus, é muito sacanagem, né? É muita sacanagem. Só no dia de pagamento que eles inventam um monte de coisinha para... Aí dá o gol. Para agora ninguém consegue pegar mais. Eu mesmo que fiz investimento em nome de outras pessoas, né? Na época, o dia e tudo mais. Agora eu não consigo nem sacar. É para acabar, viu? É campada devagar, né? Então, meu amigo, eu convido você a realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem, Babi Trade!